Foram quase 40 anos dedicados a Santa Maria. Em meio a isso, uma série de projetos foram realizados, algumas famílias foram beneficiadas e a certeza que fica é que a irmã Lourdes Gil faz falta no coração do Rio Grande. No TV Campus Entrevista de hoje, nós vamos conversar com ela e conhecer um pouco mais sobre essa linda trajetória que construiu aqui na cidade e que inspira o mundo todo. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Pablo Juan. A nossa convidada de hoje é uma das pessoas mais amadas da história de Santa Maria. Durante 35 anos, ela ajudou a consolidar a nossa cidade como a capital latina da economia solidária. E agora, há pouco mais de um ano, ela está no Maranhão realizando seus trabalhos por lá. Irmã Lourdes, um prazer recebê-la aqui no TV Campus Entrevista. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim também é um prazer. Uma saudação especial ao Antônio e a todos os nossos telespectadores. Uma alegria muito grande estar nessa Casa da Comunicação, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, uma grande parceira dos 35 anos. Já começa a ter perguntando, então, qual é o sentimento nessa tua volta, Santa Maria? É um sentimento de alegria, mas também de emoção, porque eu estou de passagem, né? Estou me prelando para ir para Moçambique e para a África. E uma cidade que eu vivi praticamente 40 anos, porque 35 anos no Projeto Esperança com a Esperança. E também fiz outras formações religiosas aqui em Santa Maria, antes de assumir a parte do Projeto Esperança com a Esperança. Então, Santa Maria é uma cidade muito cara para mim. Vou completar 72 anos e desses 72, 40 anos são de Santa Maria. Então, é a cidade que eu amo, que eu gosto e sempre gostaria de voltar, que for possível. Então, sou irmã Lourdes, da Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino. Sou gaúcha e sou também natural na região das Missões. Eu nasci em São Paulo das Missões, minha família, grande parte ainda mora para lá. E hoje, poderia dizer, eu sou do mundo. Eu sou do mundo, eu ando pelo mundo, já andei muito pelos outros países e sou do mundo, porque, de fato, agora a minha missão me leva para Moçambique e África. Bom, irmã, a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, vários assuntos, projetos, seu futuro. Mas eu queria voltar um pouco no seu passado. Queria que você começasse falando aqui para o nosso público sobre o seu início no trabalho voluntário. Você falou que nasceu em São Paulo das Missões. Como foi esse seu início no trabalho voluntário? Em primeiro lugar, eu vivi até 17 anos da minha família, no meio rural, São Paulo das Missões. Uma região muito bonita de morar, de viver, onde eu passei boa parte da minha vida. 17 anos da infância, juventude. Depois, eu vim até Cerro Largo, até o Convento de Anunciação, onde eu optei para entrar na Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino. Onde fiz minha formação inicial. Lá, depois, fui para o Paraná, fiz o Científico lá. Depois, voltei para Cerro Largo, vim para Santa Maria. E, quando iniciou, de fato, em 6 de março de 1987, essa minha missão da economia solidária dentro do projeto Esperança com Esperança, que hoje, dia 15 de agosto, por feliz coincidência, completa 36 anos. Então, uma história muito bonita, uma história que conduziu Santa Maria para um novo cenário, além do cooperativismo da cultura familiar, exatamente para a economia solidária, que é uma outra economia que acontece e que hoje está presente, dá para dizer, nos cinco continentes do planeta Terra. Fortemente na América Latina e muito forte no Brasil, que agora, com a retomada um pouco das políticas públicas, nós voltamos a ter, novamente, no Brasil, a Secretaria Nacional da Economia Solidária, que nosso saudoso professor Paul Singer, que veio 11 vezes para Santa Maria, teve a alegria de coordenar e foi nosso parceiro de muita importância. Se você tivesse que definir, então, a economia solidária, qual seria essa definição? Eu diria assim, a economia solidária é uma outra economia que acontece em favor da vida, para realmar as economias do mundo. Bom, então, sobre a sua chegada em Santa Maria, você falou ali no final da década de 80, realizou aqui diversos trabalhos, começando pelo projeto Esperança com a Esperança. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, sobre a origem dele, sobre a função dele. De fato, nós fomos as Irmãs Filhas do Amor Divino, uma comunidade, foi convidada por Dom Ivo para coordenar o trabalho do Banco da Esperança, que é o trabalho da Caritas, por muitos anos, foram 50 e poucos anos, mas nós trabalhamos lá 35 anos, e que coordenou o trabalho social da Arquidiocese Santa Maria. E um projeto vigoroso que Dom Ivo criou, junto com a universidade, que foi uma grande parceira no começo e depois continua sendo, foi exatamente esse projeto Esperança com a Esperança, que tem a finalidade de organizar pequenos grupos no meio rural e urbano, na agricultura familiar, no artesanato, nos lanches, nas agroindústrias, também os catadores, os indígenas, as diferentes formas de organização do povo, diria assim, desempregado. Mas eles não entram nesse trabalho só porque são desempregados, é porque é uma opção de vida se organizar nessa linha do cooperativismo e da economia solidária, que hoje é um projeto de vida para quem se organiza e forma pequenos grupos coletivos, onde acontece a formação, a produção, a comercialização e depois gera uma nova consciência de vida, aquilo que eu falei, para realmar as economias. Então, as pessoas que entram, elas sabem que precisa abandonar o individualismo. E o capitalismo selvagem, que é um termo que usamos muito nos anos 80, porque o capitalismo foi dominando a humanidade, dominando também muitas questões do Brasil e quis também, de certa forma, entrar no cooperativismo. E foi então que muitas cooperativas também faliram, quando tomaram conta esses projetos gigantes, querendo só acumular o dinheiro na mão de poucos. E daí entra então essa dimensão da economia solidária. E nos anos 90, nós fizemos enormes cursos, onde a Universidade Federal de Santa Maria é uma grande parceira, desde o início, a Unicinos, a Unicruz e também a Unicruz Alta. Eram quatro universidades que fizemos um programa e formamos muita gente nessa linha, especialmente da arquitetura familiar, também jovens, estudantes, que sempre fizeram parte também desse trabalho, professores, a própria direção da universidade, sempre foi uma importante parceira nessa caminhada. E nós fomos indo. E logo, quando começamos, Dom Ivo já disse, não adianta nós formar pequenos grupos, fazer os grupos de produção, precisa pensar onde esse pessoal vai comercializar. E daí, desde o começo, já surgiu o Centro de Referência da Economia Solidária, hoje leva o nome de Dom Ivo Lorschreiter, para poder escoar a produção, mas não escoar de forma capitalista ou de forma tradicional. Tanto assim que nós viajamos pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para encontrar um estilo de feira que nós queríamos e que se apropriasse dessa metodologia. E daí nós, de fato, não encontramos uma feira que nos interessasse. Nós criamos, então, aqui em Santa Maria, o chamado Feirão Colonial, que tem 31 anos, foi criado no 1º de abril de 1992. Criamos a FECOP, que foi criada no 1º de julho de 1994. E essas foram experiências que a cidade foi compreendendo, a própria cidade foi estudando. Essa metodologia inspirada no Fórum Social Mundial, que começou no ano 2000, no Rio Grande do Sul. E foram metodologias que nós ajudamos a aprimorar, mas não sozinhos. Um grande grupo de pessoas que foram estudando. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria tem muitos trabalhos acadêmicos. Nós temos, no próprio Feirão, mais de 100 cópias impressas de trabalhos acadêmicos. Final de curso, mestrado, doutorado. Há pouco a Juliana, uma orientanda, a professora Catarina, fez o seu doutorado um pouco nessas temáticas também. Então, tem N trabalhos que estão dentro da própria universidade, nos arquivos aqui, que contam um pouco dessa história. Temos revistas, temos jornais, temos muitas experiências que ajudam a contar essa história. E temos muitas pessoas que poderiam contar também sua história de vida para fazer jus a esse legado. E hoje, 36 anos, mas na reflexão, já há mais de 40 anos. Aproveitando isso que você falou da universidade, dos seus parceiros, eu imagino que para realizar trabalhos dessa magnitude, ainda mais aqui em Santa Maria, precise, do caso, muitos parceiros, companheiros, pessoas que lutem pela mesma causa que você. Então, eu queria te perguntar, como a universidade, você falou de trabalhos, deu uma ajuda, como que a universidade participou dessa construção, dessa participação em todos os projetos que você colocou o seu dedo, podemos dizer assim? Dizer assim, que o primeiro convênio que foi assinado, logo no início do Projeto Esperança, foi com a Universidade Federal de Santa Maria. Na época, não tinha muitas outras universidades aqui. Foi exatamente em 1986. Foi no mesmo ano que a Diocese assinou o primeiro convênio com a Misério, na Alemanha, que é um braço da Igreja Católica, mas que trabalha de forma ecumênica, que, inclusive, financiou o primeiro prédio do Centro de Referências de Economia Solidária do Feirão Colonial. Então, foi no mesmo período. E Dom Ivo trazia uma reflexão que a gente hoje segue, falando em quatro pilares. Falava assim, a organização é do povo. O povo se organiza. Ninguém precisa chegar e dizer, você se organiza. É uma coisa espontânea onde o povo se organiza. Agora, a formação, a mística, precisa ter o papel junto das igrejas. Não só a católica, outras igrejas. Um pouco essa formação humana, essa formação cristã, independente de religião. Agora, a tecnologia precisa vir das universidades. Isso se afirmava e nós continuamos afirmando. A tecnologia é função das universidades. E a Universidade Federal de Santa Maria, com muita gratidão, nos ajudou muito nisso, nessa história. Agora, o recurso é política pública. O recurso, o governo que está no poder tem a obrigação de favorecer o povo, favorecer as organizações com política pública. O recurso que o poder público administra é do povo. Ele não é do governo. Então, por isso que nós temos a obrigação de estar construindo políticas públicas. E esses quatro eixos nos ajudaram a clarear ao longo da história toda uma caminhada muito importante desse papel. Papel das igrejas, papel do povo, papel das universidades, mas papel dos governos, seja a nível municipal, estadual e federal, que vai construindo todo esse cenário e vai fortalecendo essa convicção de que o povo precisa conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres. Então, isso que nós trabalhamos também na formação com os empreendimentos de economia solidária, essa consciência. E, graças a Deus, hoje, acho que o patamar, a própria Feicope, o Feirão, foi sendo construído com recurso público. O Feirão, então, como eu disse, o primeiro prédio foi construído com apoio da Misério, da Alemanha. Os demais prédios, nós temos hoje mais ou menos 5 mil metros de área coberta para esse projeto. Ele foi construído com recurso público. Sempre participação um pouco a nível municipal, estadual e federal. E ele foi sendo gerenciado por nossa equipe, de forma colegiada, mas sempre com a participação muito significativa de professores, da direção e também de acadêmicos aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Isso nos engrandece muito. Isso que eu queria até perguntar, então, sobre o Feirão e sobre a Feicope. A Feicope, para quem não sabe, a Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária. O Feirão acontece semanalmente, aos sábados, a Feicope anualmente. Nesse ano aconteceu entre os dias 7 e dia 9 de julho. Queria te perguntar qual é a sensação de ver esses dois eventos, essas duas questões sendo tão aclamadas na nossa sociedade hoje. As pessoas vão ao Feirão, beneficia tanto as pessoas que vendem, as pessoas que vão consumir por lá, na Feicope da mesma forma. Como você enxerga essa evolução dos dois eventos? Eu diria assim, com muita alegria, mas também com emoção. Eu diria assim, na realidade, são três. Porque nós consideramos o Projeto Esperança, com a esperança, o grande lastro. Não sozinho, nunca sozinho. Porque ele tem um grande grupo de entidades e organizações que nos ajudam. Como disse, uma delas é a Arqueodiceia Santa Maria, a Universidade, o Instituto Farroupilha. Então, primeiro, o Projeto Esperança, que deu lastro para essa caminhada toda. Segundo lugar, o Feirão Colonial, que nasceu dia 1º de abril de 1992. Tem 31 anos. Ele deu também, podia dizer, deu à luz a Feicope. Porque a Feicope nasceu dia 1º de julho de 1994. Dois anos depois. Então, as coisas foram acontecendo concomitantemente num processo. Nunca estanque, nunca dizer, hoje vai ser aquilo, amanhã é aquilo. E, para nós chegarmos ao Feirão Colonial, nós estudamos muito. E diria assim, o Feirão Colonial nasceu de uma crise de comercialização. Porque, na época, não tinha na cidade, só tinha feira livre. E nós não queríamos feira livre. A feira livre, a maioria era embaixo da chuva, do tempo. E, quando nós fomos pedir licença para exatoria, para colocar uma feira dentro de um prédio, ele dizia, não, para nós, dentro de um prédio, caracteriza mercado. E nós não queríamos o mercado tradicional. Aí nós fomos dez vezes até a exatoria e, a última vez, levamos o Dom Ivo. E ele disse assim, vocês vão dar licença, sim. Eu vim hoje com essa missão. Vai ser com ou sem licença, nós vamos fazer. E daí eles deram papel e exigiram que cada grupo tivesse um pedaço de mesa para poder colocar seu produto. E foi a partir dali que nunca mais voltou atrás. Então, o feirão colonial, ele nasceu um pouco dessa crise. Porque, assim, a palavra comercialização direta, para muitos, era um palavrão. Não existe. Que o produtor produzia. E ele dizia assim, nós não temos capacidade para comercializar. O nosso papel é produzir. Comercializar são outros. E nós queríamos convencer de que era possível nós tirar do meio o atravessador. E hoje é uma coisa e quero saudar muito aqui toda a equipe da Polifeira, aqui o professor Gustavo, dizer quanto avançamos nessa... E o Projeto Esperança foi protagonista. A ponto de chegar, ter uma feira dentro da universidade. E de muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Parabéns, professor Gustavo, toda a equipe que coordena a Polifeira. Parabéns também para a prefeitura, que a prefeitura no começo também demorou para entender isso. Hoje tem a feira também, cada terça-feira, que é o terço ou quarto, não me lembro agora, coordenado pela prefeitura também da comercialização direta. Nós temos já há 30 anos também uma feira na praça. Chama-se feira temática. E segue, graças a Deus, segue. Só vou dizer o nome. O prefeito Schirmer entrou e tirou. Só que nós teimosamente continuamos teimando. Quando entrou o prefeito Pozzobon, ele liberou de novo. Então, depende muito a cabeça de quem coordena um processo. Como é que era possível tirar uma feira de 30, 40 bancas na praça de uma história onde o pessoal tirava a sua renda e não estava pedindo esmola para ninguém. E, infelizmente, o prefeito Schirmer tirou e, quando voltou ao Pozzobon, uma das combinações era olha, o senhor vai ser o prefeito, mas vai e, no primeiro mês, já voltamos para a praça. Quero, então, reconhecer isso também. Em outros governos, sempre continuamos. E a feira, na realidade, o Feirão, a Feicope, ela teve uma inspiração numa feira que os mais jovens talvez não lembram, chamada FeMui. Foi no tempo do Dr. Faré, quando ele era prefeito, tinha uma feira de entidades na praça. tinha 15, 20 pequenas bancas. E foi ali que o Projeto Esperança também se inspirou e nós começamos a participar daquela feira, uma pequena banquinha. E quem coordenava era a Claudete, a esposa do prefeito já falecida, o prefeito Faré. E foi ali que surgiu a ideia de a gente poder fazer feiras em outros lugares, não só no espaço do Feirão. E foi assim que o Projeto Esperança foi se movendo com feiras. E hoje nós já participamos em feiras nacionais, feiras internacionais, Argentina, Uruguai, Paraguai. Por causa da pandemia, diminuiu um pouco, mas com certeza há de voltar. E a gente sempre fez essas parcerias dessa... E eu, sinceramente, estou muito feliz com a Polifeira aqui na universidade. E foi um marco, que a gente podia dizer, inspirado no Projeto Esperança com a Esperança, no Feirão, na FECOP. E outras feiras surgirão, com certeza, em outros espaços. Teve agora há pouco a Feira da Reforma Agrária em São Paulo, uma feira gigante. Então, isso tudo, há 40 anos atrás, quando nós iniciamos, não tinha. Não tinha. Porque o produtor não tinha essa consciência de que ele poderia ser um... alguém que poderia tirar o atravessador no meio. E hoje está muito, muito fortalecido. E se hoje nos agiganta a economia solidária e a agricultura familiar através das feiras, da comercialização direta, dos programas também do PNAES, do PA, que são programas governamentais que ajudam fortalecer também a agricultura familiar e a economia solidária. E como é para você ver, por exemplo, a FECOP se tornar uma referência mundial? As pessoas falam o principal evento de economia solidária da América Latina. Tem o Feirão, que você citou também. Você falou bastante sobre essa inspiração aqui na cidade, mas essa inspiração vai muito além. Vai pelo Brasil, vai pelo mundo. Qual é a sensação de ver o seu projeto, a sua semente aqui da cidade viajando o mundo e inspirando outras pessoas? A sensação, como eu disse, é de uma alegria realizada. Sabe, quando no fim de um dia do centro tem um cansaço feliz? É isso que eu sinto. Saber que tudo segue essa transição foi um pouco sofrida pelo jeito que foi feito. Falta um pouco de diálogo. Mas eu digo assim, a questão foi processual. E, para mim, uma sensação de muita alegria, muita festa, diria, e de uma realização de saber que um projeto que deu certo e pode ser inspiração para o Brasil e para o mundo. E está sendo. A FECOP é uma inspiração para o mundo hoje. Tanto assim que agora está em fase de preparação. Os 30 anos, que vai ser em julho do ano que vem. Não lembro bem a data, mas já tenho definido a data. Mas é segundo final de semana de julho. Eu não estarei porque estarei na África. Moçambique não vou poder vir depois de um ano apenas tendo para lá. Mas vou interagir e nós já tiramos, quero dizer aqui com alegria também dentro do programa da universidade, que o Gilson Piber foi escolhido a dedo, que vai ajudar com uma outra equipe do Projeto Esperança e outros parceiros a coordenar a revista dos 30 anos da FECOP. Que legal. Então, parabéns para o Gilson, porque ele também foi um grande parceiro de muitos jornais escritos, sempre de 40, 50, até mais páginas, que traziam matérias do Brasil, da Economia Solidária e também de Santa Maria. Então, nós temos o histórico de todas as feiras, traduzido em números, e isso precisa vir para... Isso está ainda provocando com a turma também do próprio colegiado, mas já está mais ou menos decidido. A gente vai ter uma reunião mais para o final do mês, onde vai ser construída, então, a história dessa revista, que merece também todo um reconhecimento. Então, a minha alegria é emocional, sim, mas é uma alegria também... Não digo de um dever cumprido, mas porque eu vou continuar interagindo. É um legado que ficou. É um legado que ficou e meu tipo não é assim, embora me esquecer tudo. Não, eu vou continuar interagindo. E está, assim, mais ou menos certo que em 2026 eu estarei, talvez, vindo a primeira vez de volta, depois vou de novo, para votar participando em julho do 4º Fórum Social Mundial da Economia Solidária, que já teve a primeira edição em 2010, por conta da feira cancelada por causa da gripe suína, em 2009. Teve a segunda edição em 2013, quando foi também uma edição do Fórum Social Mundial, e foi um momento importante, e em 2018 nós tivemos a 3ª edição do Fórum Social Mundial da Economia Solidária em Santa Maria, além da feicope, por conta dos 25 anos da feicope. Então, são agendas importantes que sempre marcam a história. Então, em 2026, já está agendada também a data em julho, que vai ter a 4ª edição do Fórum Social Mundial. A primeira ideia era, assim, fazer junto com a feicope. Mas a própria feicope já é um fórum. Então, por que colocar dois eventos? O próprio Valdeci Oliveira deu a sugestão, a gente acatou, o grupo também acatou, e eu também achei importante, daí poderei estar. Em 2024, eu não poderei estar nos 30 anos. Imagina a emoção. Mas eu motivei já, nós somos mais ou menos 10 pessoas que participaram de todo o processo de todas as feiras. E nós vamos estar fazendo a linha do tempo, também vou escrever, talvez ainda antes que eu saia do Brasil, deixar a minha memória histórica um pouco dessa história. Mas, assim, a alegria é muito gigante. Saber que é uma experiência que deu certo, que hoje trabalha com política pública, porque a própria Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela nasceu inspirada em Santa Maria. Então, sempre digo assim, Santa Maria ainda precisa dar muito mais valor do que tem. porque, por ocasião da FECOP, não tem mais espaço em hotel nenhum, a cidade é movimentada, todo mundo sabe, culturas e gentes diferentes que vêm para cá, etnias, e sentem a alegria de acolher esse povo. Bom, foram quase 40 anos aqui em Santa Maria, mas, desde o ano passado, você está atuando no Maranhão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação por lá, em qual cidade você está, o que você sente nesse um ano que você está em outro estado. Na realidade, eu fui para o Maranhão, foi no dia 2 de maio de 2022. Fiquei lá um ano, três meses e sete dias. Só não contei os minutos. E, na realidade, já me despedi de lá, porque já vim para o sul para fazer os meus preparativos mais intensos para essa missão na África. Eu trabalhei lá um povo muito hospitaleiro, um povo muito querido, e já deixou muita saudade. porque, assim, eu comecei vários trabalhos lá. Nesse curto tempo que estive lá, consegui trabalhar com os catadores de um lixão de mais ou menos três quilômetros. O pessoal ainda cata a céu aberto. Aqui, Santa Maria, já está bem mais avançado. Fiz uma organização com eles, criamos uma cooperativa de mais ou menos 50 catadores. Foi um trabalho que acompanhei semanalmente. Depois, trabalhei também em sete aldeias indígenas, onde pude também, junto com a prefeitura de Grajaú, que é a sede lá da Diocese, criar uma associação dos artesãos indígenas, que eles agora vão construir também um espaço de comercialização. Pouco inspirado também em Santa Maria. Os catadores também. A inspiração sempre vai e volta a partir de Santa Maria. Depois, trabalhei com a pastoral familiar, com a pastoral da sobriedade, visitei muitas famílias. Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil, mas um povo animado. E lá, quase 70%, 80% sobrevive do Bolsa Família. E as famílias vivem com uma precariedade muito grande, mas são famílias felizes. E cultivam sua vida familiar, cuidam suas crianças muito bem cuidadas. E foi um tempo curto que eu passei lá, mas vou dizer, Maranhão me preparou para essa nova missão em Moçambique, na África. Então, criei muitas amizades lá. E também, uma outra atividade que eu fiz nesse período que eu estava lá, eu visitei, viajei em mais ou menos oito estados do Brasil, a pedido da Cáritas Brasileira, que é uma organização internacional também, que me convidava para participar de seminários. Aí eu ia lá para fazer as palestras, eles me pagavam a passagem, alimentação e hospedagem, e eu viajei para a Bahia, viajei para Fortaleza, Ceará, para Maranhão, no interior, São Luís, para Manaus, fui várias vezes para Brasília, onde também ajudei na reconstrução da Secretaria Nacional da Economia Social. Então, fui para vários estados onde pude também compartilhar, sempre focando a experiência de Santa Maria. Então, foi um tempo muito fértil também, que deixou saudade já em um ano e pouco, mas com certeza pude também fazer uma semeadura daquilo que a gente tem domínio, especialmente pela prática. E agora, sobre o seu próximo projeto, você falou algumas vezes, a ida a Moçambique nos próximos meses, queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Moçambique, nós estamos abrindo uma comunidade das Irmãs Filhas do Amor Divino, somos quatro irmãs que vamos para lá, mas esse projeto faz parte do Regional Sul 3, da CNBB, que já tem uma missão em Moçambique, na África, há quase 30 anos. Nós vamos ser parte, embora uma comunidade separada de irmãs, filhas do Amor Divino. Vou para essa missão a partir de um sim que eu dei. Não foi, por exemplo, para lá, para outro país, a pessoa não é transferida se ela não dá seu sim. Eu dei meu sim, eu disse, eu quero, porque 16 anos de idade que nasceu minha vocação para ser filha do Amor Divino, ser religiosa, eu disse, um dia eu gostaria de ir para a África ou para a Índia. Não sei, esses dois países me chamavam a atenção porque nós tínhamos um calendário em casa. O pai assinava e lá contava histórias de vida. E essa história de vida sempre me motivou. Eu disse, um dia eu vou para a África. Daí meu pai dizia, é muito longe. E daí agora chegou a vez, eu dei meu sim e, de certa forma, Maranhão me ajudou a preparar um pouco essa caminhada. Lá nós vamos trabalhar em duas paróquias, junto com o padre Gaúcho, também que é de Santo Cristo, e um agora que é de Novo Hamburgo. E essas quatro irmãs e também leigos, duas jovens leigas e um leigo que é de Osório. Nós vamos atender, são duas paróquias, mais ou menos 200 comunidades. E lá a gente sabe que a vida é bem precária, muita estrada de chão para o interior, tudo, muita pobreza, mas nós, é um povo muito alegre, um povo hospitaleiro, um povo acolhedor. Então, fazer uma nova missão lá. Lá a gente vai aprender tudo, inclusive, uma nova língua chamada Macua. Lá fala o português de Portugal, mais para o centro, mas para o interior fala essa língua, que as mulheres praticamente não falam português. Então, uma nova missão, um novo desafio. E não tem idade para a gente se desafiar na vida. A vida é uma passagem, a gente vive 100, 120 anos, se Deus nos der a graça. E, com certeza, é um tempo também novo na minha vida, na minha vocação e na minha trajetória. E, com certeza, a economia solidária, a economia de Francisco e Clara também vai junto. Porque é um projeto que o Papa criou, o Papa Francisco, a partir de 2019, ele criou a economia de Francisco e Clara para uma nova economia no mundo. Chama-se Realmar as Economias do Mundo, que hoje se soma à economia solidária do Brasil, da América Latina e dos cinco continentes do planeta Terra. E agora, então, pegando Santa Maria, um lugar que você ficou quase 40 anos, Maranhão, você ficou um ano, e o pouco que você conhece de Moçambique, próximo local, se você tivesse que colocar uma semelhança entre esses três lugares, ou, pelo menos, comparando a sua chegada em Santa Maria, chegada no Maranhão e agora chegada em Moçambique. Eu diria, sim, sintonia entre as três frentes, porque, assim, a gente constrói o seu habitat, onde vai? Mesmo no Maranhão. Eu me adaptei muito bem no Maranhão, embora a cultura é diferente, a política é diferente, já não pode fazer uma política tão interativa, embora alguns acham que não. Então, assim, eu acho que a gente constrói o seu cenário de vida, onde vai? Então, tenho o legado de Santa Maria, quase 40 anos, tenho o legado da minha família, quero agradecer muito aos meus irmãos, meus pais já são falecidos, somos 11 irmãos, tenho o legado agora do Maranhão, um ano, três meses e sete dias, e tenho esse gigante legado que eu levo, que é de Santa Maria, para começar um novo legado em Moçambique, África, e, com certeza, vou me adaptar bem, porque, assim, não tenho dificuldade de me adaptar onde eu vou, nem o calor, nem o frio, nem a chuva, nem o vento, não interessa, porque a gente constrói, a gente se leva, sempre digo assim, a gente se leva onde vai, e eu sou muito, assim, a favor de cultivar um pensamento positivo, seja na saúde, na doença, em qualquer situação, no problema, a gente vence os desafios, e isso falo muito com a juventude, eu vim muitas vezes aqui na universidade, de noite, no curso de cooperativismo, cada semestre, duas, três vezes, e sempre falava isso para os jovens, a gente se leva onde vai, e a gente cultiva o pensamento positivo a partir de dentro para fora, e a gente deixa as ventanias externas entrar dentro de si se a gente quer, se a gente não quer, a ventania externa não entra em nós, isso, a gente precisa trabalhar muito com a juventude, com as crianças também, e com as pessoas idosas que hoje, às vezes, até vivem na depressão, em alguns, então, eu não deixo a ventania externa entrar dentro de mim, a gente precisa ter um cultivo muito forte disso tudo, para a gente acreditar num projeto de vida, e, graças a Deus, tenho o meu projeto de vida definido, claro, optei por ser religiosa, porque eu achei que ali eu teria um caminho bastante aberto, também para ajudar muitas pessoas, e é o que acontece. E nesse seu projeto, agora para o futuro, também tem um pouco de Santa Maria, a gente pode esperar uma volta sua aqui à cidade, nem que seja por uma visita, algo assim? Não, visita sim, a cada dois anos a gente pode voltar a visitar os amigos e os familiares, porque aquilo que eu falei, em 2026, eu já quero organizar a possibilidade de voltar uma vez, depois gostaria de voltar de novo para lá, nessa possibilidade de poder participar da quarta edição do Fórum Social Mundial. Isso ainda, como disse, depende de algumas decisões coletivas também, como grupo. Então, com certeza, voltarei para Santa Maria para visita, mas para trabalhar, dificilmente que voltarei, pelo cenário que se criou e tudo, e também hoje, como disse, sou do mundo, estou em outras frentes e com certeza vou interagindo em outras frentes, ou do Brasil ou de outros países, no caso, a África agora. E essa estadia em Moçambique tem um tempo específico ou você vai ficando? Não, dois anos e daí a gente pode voltar, visitar os familiares e amigos e eu desejaria ao menos voltar uma segunda vez, há menos quatro anos, vamos ver. Vai depender um pouco do desenrolar dessa missão também, porque para nós, para a Congregação das Irmãs Filhas e do Amor Divino é uma missão nova também. É nova porque nós temos, na Uganda, tem uma outra missão que já tem mais de 20 anos, mas é um outro país, uma outra cultura, porque a África é muito grande, é um país muito, um continente, aliás, muito grande e ela tem muitos países. Então, tanto assim que nós, a congregação, através da província Nossa Senhora da Anunciação, do Sul do Brasil, que está assumindo esta missão, essas quatro irmãs, junto com a CNBB Sul 3. Então, o futuro a Deus pertence, mas eu tenho certeza que eu voltarei para Santa Maria para interagir com os amigos, vir aqui na universidade, vir visitar o Feirão, visitar as pessoas que são parte da minha história. E quero agradecer muito a tantos amigos que eu pude agora perceber nessa transição para o Maranhão. O Brasil inteiro interagiu, queria um diálogo maior, e não foi possível, e criaram, a professora Catarina, a professora Gisele e também o Gilson participaram desse projeto chamado Deixe a Irmã Lourdes Ficar, que deu ascensão a muitos amigos que eu já conhecia, mas que não sabiam que eram tão próximos. Isso também acho que fortaleceu muito a nossa amizade. Até isso que eu ia comentar agora para a gente encerrar o programa. A sua saída de Santa Maria foi muito lamentada. As pessoas queriam que você ficasse, até essa pergunta da sua volta é sobre isso, porque não tem como falar da Irmã Lourdes sem falar da volta dela. Como é ser amada em Santa Maria? Como é ter uma cidade que não é a sua casa, você nasceu em outro lugar, mas se tornou a sua casa durante toda a sua trajetória? Viu? Isso eu pude sentir o ser amada, o ter saudade. Eu fui entender o que é ter saudade, sabe quando? No Maranhão. Quando tinha uma FECOP, o Ferão, hoje é isso, hoje é aquilo. E você começasse a matutar, diria assim, e a gente voltar um pouco essa dimensão dos amigos, embora aqui também, só quero dizer, porque os amigos do Brasil vinham a cada ano, vinham a cada ano na FECOP. Vinham em eventos mesmo da Cáritas e outros. É diferente. Agora, você ir para um lugar onde esses amigos estão distantes. Então, eu entendi em maior profundidade o valor da amizade e o valor da saudade. Esses dias, eu usei uma expressão, o pessoal disse, mas até achei interessante, a saudade é um meio de a gente fortalecer os amigos. E é verdade. A gente entende só a saudade quando você está longe dos amigos ou dos familiares. Mas, na medida que você cultiva essa saudade, ela agiganta também a amizade. É importante para valorizar a relação. Valorizar. E eu quero, de fato, reconhecer primeiro a Deus por todos os amigos que eu tenho no Brasil e no mundo. Reconhecer os amigos de Santa Maria, que são muitos. A gente sabe que eu tive poucos inimigos aqui em Santa Maria. E os inimigos que eu tinha, para mim, não é o problema porque eles são amigos do capitalismo. Então, não me preocupa isso. Eu estudei em qualquer lugar. Ninguém pode me proibir. Os inimigos que eu tive em Santa Maria são muito poucos e eles são amigos do capitalismo, que não me interessa. E as pessoas que criticavam o nosso trabalho aqui em Santa Maria eram poucos. Poucos. Que não entendiam o valor de um projeto dessa envergadura. Então, também, não me preocupa isso. Porque eles, em algum lugar, vão sair perdendo e, quando chega a FECOP, eles ficam, todo mundo fica... Tanto assim que nós criamos também uma relação muito próxima dos hotéis. Coisa que nós não tínhamos antes da FECOP. E hoje, os hotéis vêm ao nosso encontro já muito cedo para dizer, escuta, qual é a data da FECOP? E, na data, esse ano, que teve mais agendas em Santa Maria, que teve o vestibular, que voltou. Mas, assim, até poucos anos atrás, Santa Maria não tinha outra agenda durante a FECOP, a não ser a FECOP. Esse ano, teve uma feira de malhas, parece que foi depois, teve o vestibular. Mas, mesmo assim, a cidade ficou repleta de gente de fora. Então, assim, vou dizer assim, ter amigos é muito legal. Também diria, assim, que pode longevizar a nossa vida. Ter amigos nos dá longevidade na vida, dá saúde, dá pensamento positivo. E, por isso, eu me sinto muito feliz e tenho muitos amigos. E não sei quantos milhões de amigos tem, mas eu sei que são muitos. Isso me alegra, alegra também minha família, própria congregação, os próprios amigos. Saber que um amigo puxa outro amigo. e eu sempre também fui muito atuante na imprensa, por exemplo, rádio, jornal, TV. Tanto assim que a gente vai visitar na sexta-feira esses espaços onde tem parte do documentário de artigo de jornal, que conta um pouco essa história, tudo que é tipo, tudo que é jeito. Então, também dá valor a essa história. Eu sempre me senti muito próxima, muito grata também à Santa Maria, aos amigos, às entidades. aqui agradecer muito especialmente a Universidade Federal de Santa Maria, os amigos que aqui tenho são muitos, a Diocese de Santa Maria, a Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino e agradecer muito a minha família, onde eu aprendi a base da minha vida de fé, mas também da minha vida humana, social. Se não fosse minha família, talvez hoje eu não estaria aqui, estaria em outro lugar. Se não fosse a família, me dá condições também de poder abraçar essa causa. Irmã, eu queria agradecer então a sua presença aqui no TV Campos Entrevista, foi uma honra poder entrevistá-la, parabenizar mais uma vez por todos esses projetos, por todo o seu legado que você deixou, não só por Santa Maria, mas pelo mundo, e aproveito para te desejar boa sorte nas próximas tarefas, boa sorte em Moçambique, e é claro, sempre nas suas vindas aqui em Santa Maria ou nos próximos locais que você frequentar. Muito obrigado. Eu queria também agradecer, Antônio, toda a equipe aqui que está filmando aqui, e também deixar três frases. A primeira é, a frase que hoje completa o Projeto Esperança, com a Esperança 36 anos, que fala assim, a transformação pela solidariedade e pela organização. A segunda frase é realmar as economias do mundo, que é uma frase do Papa Francisco. E a terceira, então, o provérbio africano, que já estão indo para a África, que fala assim, muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Muito obrigada a todos aqueles que vão interagir também com esse programa e muito obrigada pelo espaço aqui da TV Universidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. São com essas três frases que a gente encerra o TV Campus em entrevista de hoje. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a irmã Lourdes Dill sobre a importância da economia solidária. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir na nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNI-FM 107.9. Muito obrigado e até mais. e até mais.